Eu tava pensando aqui, pessoal, qual que vai ser o próximo passo que nós vamos dar na nossa campanha de Hearth of Iron 4, jogando com o Império Norte. E finalmente eu decidi. Vamos aqui pra tela que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar é que realmente eu quero derrubar os alinhados, tá? Eu tenho um pouquíssimo tempo antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, tomara que ele não entre, se ele entrar já era o nosso plano. Mas eu tô achando que eu vou trabalhar aqui justamente pra derrubar os alinhados nesse momento. E pra fazer isso, uma coisa que eu não tinha mostrado pra vocês, é que eu peguei os navios aqui da União Soviética. Então isso aqui vai me ajudar bastante a tomar, pelo menos eu espero. Então eu vou até ativar isso aqui, dessa forma aqui, porque quem sabe a gente consiga fazer o que temos que fazer aqui. Eu acabei de atribuir aqui também todas as minhas fábricas pra produzir o que nós precisamos produzir. E nesse momento eu estou levando um monte de pneus. Uma coisa que eu acabei não fazendo foi justamente aviões, mas por quê? Porque nós não temos acesso a aviões também. Tem que pesquisar, tá pessoal? Tem um monte de coisa aqui que nós precisamos pesquisar. Eu ainda estou trabalhando isso aqui. Vamos soltar o jogo e ver como que a gente tá devendo aqui de equipamento e tudo mais mesmo. Vou aproveitar aqui também, pessoal. Eu coloquei um monte de unidades novas para serem treinadas, tá vendo? Eu quero repor o equipamento na mão de quem tem que repor. Repor as Garrisons aqui também e treinar a galera. Por quê? Porque, bom, não sei se você tá reparando, mas o Hike vem aí, galera. O Hike vem aí. Finalmente nós vamos terminar aqui o nosso Land Crafting. E já que nós vamos terminar, vamos justificar a nossa guerra de conquistar justamente a Inglaterra aqui. Será que a gente vai conseguir? Espero que sim, galera. Vamos que vamos. Quem tá justificando em mim? Oh, oh. Construção nível 4, ok? E Land Crafting. Maravilhoso. São coisas que a gente precisa mesmo. Vamos pegar mais nível de produção aqui. E aqui tem algumas coisas. Vou começar a descer justamente nos nossos aviões. É, vamos começar a descer nos nossos aviões aqui que nós vamos precisar. Preciso de algumas outras coisas. Por enquanto, vamos só com o avião mesmo. Além disso, vamos pegar o último nível aqui de choque no Aue. Atomic Research está pesquisado. Vamos começar a descer nos tanques agora, tá, pessoal? Vou precisar dos tanques aqui. Vamos que vamos. Vamos trocar aqui também. Eu tinha colocado Conception Repair, porque tinha um monte de coisa estragada aqui. E eu vou começar, pessoal, a descer desse lado aqui para pegar mais buffs. Aqui tem um monte de buffs no nosso exército. Vamos precisar. Vamos lá. Mais um ponto fabril aqui das nossas artilharias. Muito bom. Vamos pegar mais eficiência na produção aqui para a gente ter mais equipamento. Nós ainda estamos devendo algum equipamento de implantaria aqui. Só que grande parte desse equipamento nós estamos devendo justamente para produzir novas unidades aqui. Inclusive, isso vai estar no lugar errado. Isso deveria estar sim. Agora a gente vai conseguir reportar no lugar errado. E agora, pessoal, o que dá para fazer? Dá para a gente justamente ativar essa coisa aqui. O lugar aqui está verdinho. Vamos declarar nossa guerra. Sinceramente, não sei se vai dar tempo. Tomara que der. A guerra declarada. Vamos ver se a gente vai conseguir partir aqui. Mano. Vamos partir. E aí? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, pessoal. Só um segundo. E aí, pessoal. Finalmente, meus carinhas partiram aqui. Tá bom. Deixa eu até olhar uma coisa. Eu estou dando deployment em alguma unidade. Eu não tenho a mínima ideia qual é a tarjeta de unidades essas. Ah! A Rússia fazendo zoeira. Vamos lá ver. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a devida invasão aqui agora. Porque eu realmente preciso acabar aqui logo, pessoal. Tomara que esses caras não estejam totalmente protegidos aqui. Assim eu espero. Aqui em cima está tudo protegido. Tomara que aqui em cima não. Ok. Legal. Vamos lá. Deixa eu deletar tudo isso aqui. E vamos fazer a invasão aqui rapidinho. Vamos fazer um fast forward para vocês. E vamos lá. Ok, pessoal. Terminamos a guerra. United Kingdom capitulou. E finalmente também os aliados capitularam. Agora é o momento de nós realmente decidirmos o que nós vamos fazer aqui. Deixa eu tentar fazer um tratado de paz e já volto com vocês rapidinho. Beleza, pessoal. O que deu para a gente fazer aqui? Eu peguei todo o Reino Unido e peguei também todo o Canadá. O Canadá eventualmente para invadir os Estados Unidos e o Reino Unido. Porque, cara, ter o Reino Unido enchendo o saco é muito chato. Então, por isso que eu prefiro ter ele aqui do meu lado. Tudo bem? Outra coisa que deu para fazer? Não muito. Mas eu peguei alguns navios aqui do Reino Unido também. Tá certo? Então, tem tudo isso aí que nós conseguimos fazer. Agora, o que quer fazer, pessoal? Nós vamos preparar aqui realmente um avanço aqui contra o Hike. Isso vai dar muito trabalho. Me dá só um segundo. Vamos começar aqui, pessoal. Primeiro, tentar decriptar as coisas do Hike. Uma coisa que eu preciso voltar a fazer, porque eu tinha parado, né? É justamente meus upgrades aqui. Vamos fazer mais encriptação aqui do nosso próprio código. E vamos também dar deployment em unidades. Vamos lá. Primeiramente, essa unidade aqui. Eu vou dar deployment nela. Essa unidade aqui, pessoal, eu quero que ela simplesmente entre aqui dentro. Por quê? Porque daí eu quero que todos esses caras venham participar dessa proteção naval aqui que nós vamos dar. Perfeito. Agora, vamos lá. Eu quero... Tem mais duas aqui ainda, né? Isso mesmo. Os caras aqui ainda vão treinar. Eu acho que tá tudo bem eles treinarem. Sempre é bom ter divisões treinando. E tem mais uma unidade aqui. Eu quero que você dê deployment aqui e aqui. Vamos. Deployment em você e em você. Perfeito. Esses caras aqui, eu quero que eles façam parte de um exemplo. exército que vai entrar aqui. Tudo bem. Esse exército aqui. Vamos colocar um líder muito bom de ataque, de preferência. Pegar o call, whatever aqui. Nessa galera aqui, eles vão fazer parte dessa entrada aqui. O lugar aqui a gente tem que segurar ele, né? É bem complicado, né? A gente precisa. E, além do mais, agora sobrou mais um exército aqui que é... What? 3 divisões? What the hell? Tá zoando. Eu achava que era 24. Tá bom. Eu preciso de mais divisões. Vou esperar aqui um pouco mais. Vou aproveitar aqui também, pessoal. E ir aqui no Reino Unido. E eu quero copiar uma divisão que seja bem fraca deles. Essa aqui. Essa aqui eu quero copiar ela. Perfeito. E agora na minha cópia aqui, eu vou editar ela justamente pra 10 widths. Assim. Perfeito. Vamos colocar aqui. Vamos salvar esse cara. Porque, pessoal, agora, todas as minhas unidades que são de 10 widths, nós queremos trocar ela justamente pra 10 widths. Por quê? Porque falta manpower aqui pra mim, pessoal. Um outro detalhe que eu tô pensando seriamente em fazer, pessoal, é transformar essa unidade que é de 25 widths para 27 widths, tá bom? 27 widths é um bom número pra gente trabalhar. Eu tava pensando sobre isso e faz sentido a gente trabalhar com 27 widths. Desde que nós tenhamos divisões de 21 widths também, tá? Essa divisão de 21 widths potencializa a produção dessa divisão aqui de 27. As combinações ficam muito boas. Terminamos algumas pesquisas aqui. Vamos pro próximo airframe. Tentar abaixar o tempo aqui dele também. Uma coisa que eu preciso urgentemente é justamente pesquisar... Deixa eu até achar aqui. Eu preciso dos torpedeiros aqui, dos meus destroyers, tá? Coisa que eu não tenho. Vou fazer isso. Ok, foi mais rápido do que eu imaginava. Lá vem o Hike. Não deu tempo nem de eu posicionar, mas essa é bem ruim. Bem complicado minha vida, Hike. Complicou minha vida. Legal agora. Isso aqui vai ser ruim. Meu Deus, ele vai avançar muito aqui. Isso é bem ruim. Preciso continuar desenvolvendo meus tanques. Desenvolver tanques médios aqui mesmo, por enquanto. Galera do céu, isso aqui foi bem complicado. Bem complicado. Deixa eu puxar essa linha aqui. Agora ela vai até aqui embaixo. E isso aqui vai complicar minha vida, mas vamos que vamos. Meu manpower, galera, tá caindo muito rápido, tá? Então eu vou aumentar meu extensive conscription aqui pra ver se a gente consegue sobreviver. Mais um esquema de produção, acho que foi questão até de tanques. O Japão declarou guerra ao Hike alemão. Eu não sei porquê, mas tudo bem. Obrigado, Japão. Vamos, inclusive, negociar uma... Um tratado de paz com você, de não agressão. Não tem jeito, né? Deixa eu melhorar a minha relação com você. Acho que isso vai dar bom. Melhorar a minha relação com você. Preciso de amigos nessas horas, né? Vamos que vamos. Pegamos mais um nível aqui. Parece que eu nem vi qual que foi, mas vamos pegar finalmente o Jagged Movement, ok? Infelizmente, pessoal, nós estamos perdendo território pro Hike, tá? Hike tá conseguindo avançar aqui com grande sucesso, eu diria, inclusive. Uma coisa que tá pior do que parece. Eu vou chamar a Grã-Bretanha aqui pra guerra. Vou precisar de ajuda dela aqui, de alguma forma, tá? Vou chamar ela aqui e vamos ver se ela consegue nos ajudar. Bom, galera, eu finalmente consegui subir a minha rede de espionagem aqui com o Hike. O que que acontece? Eu vou começar agora, obviamente, a preparar governo de colaboração, tá bom? Vamos colocar você e você pra fazer o governo de colaboração. Vamos preparar isso aqui, right away. Além disso, eu vou colocar você pra vir pra cá. Eu vou mudar você pra uma rede de espionagem mais silenciosa aqui, pra gente não perder essa rede de espionagem, tudo bem? Vamos fazer isso aqui, ganhei mais um ponto de poder fabrinho aqui. Eu acho que isso aqui é, pra mim, o primeiro equipamento de infantaria. Muito bom. Vamos pegar aqui mais defesa. Simplesmente vale a pena. Vamos que vamos. Pessoal, uma coisa que eu vou fazer aqui também é colocar Field Hospital e alguns suportes aqui nesse exército de Dice Wind. Por quê? Porque realmente eu preciso economizar Manpower aqui. Manpower vai ser um grande problema pra mim. Neguei Jagger Movement. Muito bom. Então, vamos ainda pegar mais bônus desse lado, pegando do Cold Front. Maravilhoso. Vamos pegar esse efeito aqui também. E vamos contratar aquele cara agora. Deixa eu só pensar no lugar de quem que a gente vai pegar. Vai ter que ser no lugar do cara de atrito mesmo, pessoal. Não tem outro cara pra gente pegar, não. Vamos pegar aqui porque esse cara faz muita diferença pra nós. Eu estou pensando seriamente em todos os adultos por serviço aqui. Isso aqui vai diminuir demais o nosso poder fabril, tá? Demais mesmo. Vamos segurar um pouquinho. O Japão já aceita um tratado de não agressão aqui. Vamos fazer esse tratado de não agressão com o Japão. Afinal, se o Japão me atacasse agora, aí a coisa estaria muito ruim, tá, pessoal? Agora, uma outra coisa que dá pra fazer é o seguinte. Eu consigo, finalmente, dar deployment nesses exércitos aqui. Nesses exércitos. Vou fazer aqui. Vou dar deployment. Perfeito. Então, essa galera vai vir pra cá. E essa galera vai vir pra cá. Esses caras vão vir aqui pra baixo. Deixa eu pegar alguém que tenha bastante ataque. Ótimo. Pode ser você. Esse cara vai vir aqui pra baixo. Vou pegar algum outro aqui também. Pode ser você. Não problema nenhum. Todos esses caras eu quero que venham pra cá. Agora sim, eu tenho uma bela quantidade de exércitos aqui, né, pessoal? Agora sim, isso aqui sim é fazer estrago. Vamos pegar aqui adaptável pra eles, simplesmente, porque sim. E agora eu tenho condições de avançar nessa parte aqui. Meu grande problema, pessoal, é o 185k de manpower, tá? É muito pouco manpower pra tentar tancar essa guerra aqui. Será que a gente vai conseguir? Sinceramente, não sei. O que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui já pra adults by service, que nós vamos precisar. E no próximo episódio, nós vamos tentar avançar as linhas contra o Hike aqui. Vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado. Mais pra ele ter vocês comigo. Aquele abraço do Haka e até a próxima. Tchau, tchau.